Música Voltando aqui do quarto festival do livro do Litoral Sul que acontece aqui em Pujuca Venham conversar agora com Alcideia, ela que escreveu mais uma obra, sua primeira obra na verdade está escrevendo E é um livro de autoajuda, pode contar um pouco desse livro? O livro de autoajuda para pessoas que estão com as emoções bagunçadas Nos dias atuais as pessoas tem a tendência a absorver tudo, trazer tudo para dentro de si E isso ela sai acumulando e no fim de tudo não trata disso Aí isso traz seus efeitos, os efeitos vão surgir com ansiedade, com impaciência, com falta de atenção Ou seja, a mente é o foco de tudo Eu costumo dizer que a mente é o nosso bem maior, é o bem mais precioso que Deus nos deu E essa mente precisa ser tratada E você coloca também ensinamentos bíblicos, né? Tudo que a Bíblia traz também para ajudar as pessoas que estão lendo o livro, né? Exatamente, né? Através dos ensinamentos, porque a maioria das pessoas dizem que acreditam em Deus Até leiam a Bíblia, mas não praticam o que está na Bíblia A Bíblia é o manual de sobrevivência humana Então a Bíblia fala sobre paciência E a maioria das pessoas que leem a Bíblia tem fé em Deus, estão impacientes A Bíblia fala de ansiedade A Bíblia diz que a Bíblia condena a ansiedade A Bíblia diz que a gente tem que estar ansioso por coisa alguma Então é através disso, né? Com experiência própria Porque eu cheguei num momento na minha vida Que as minhas emoções ficaram todas bagunçadas, né? Aquela bagunça Eu tive que parar um dia e olhar para dentro de mim E ver que alguma coisa não estava bem Você foi parte da inspiração desse livro E eu queria saber, para você Qual a importância, qual o peso de estar participando aqui Do quarto festival do livro daqui do Litoral Sul? Para mim é um momento de felicidade, né? E uma oportunidade única Porque oficialmente é o primeiro evento que o meu livro está sendo apresentado Aqui nesse evento Para mim foi muita importância Engraçado que em 2019 A última vez que teve aqui o evento Eu participei E pela fé eu já profetizei que no próximo evento Eu estaria com o meu livro Coincidentemente 2020 não teve 2021 também não teve Mas teve 2022 Eu estou aqui com o livro Eu profetizei e Deus cumpriu E aí 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 Obrigado.